De todas as brincadeiras De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pula-corda É o maior barato, treino do coração Todos os esportes que eu faço, o melhor é pula-corda É pula-corda O homem bateu em minha porta E eu, abri Senhoras e senhores, bora lá no chão Senhoras e senhores, fule de um pé só Senhoras e senhores, dê uma rodadinha E vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Ai, babado, vamos bater foguinho De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pula-corda Faz bem minha saúde, movimento, corpo De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pula-corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pula-corda É pula-corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pula-corda É o maior barato, treino do coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pula-corda Faz pula-corda Agora O homem bateu em minha bota E eu Abri Senhoras e senhores, põe a mão no chão Senhoras e senhores, põe de um pessoal Senhoras e senhores, dê uma rodadinha E vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Tchau!